Vamos pedir a todos, por favor, que mantenham os microfones desligados durante a sessão, depois no final poderemos abrir os microfones para conversar. A sessão está a ser gravada, como já repararam, portanto quem não se sentir confortável, por favor desliga a sua câmara. E vamos hoje então ter uma sessão focada no mandato missionário. Vamos fazer aqui uma pequena introdução, uma breve perspectiva histórica. O Padre Jorge ontem já levantou um pouco o véu daquilo que vamos falar hoje. E vou então terminar, deixar de partilhar esta tela. E agora enquanto troco de janela podem-se ver todos uns aos outros, que estavam há pouco, queriam-se ver uns aos outros. Ora, então, vamos começar hoje, antes de mais, e porque a grande maioria dos que cá estamos, todos estamos em célula, portanto isto não será uma novidade. Para os que não fazem parte das células certamente também não será algo estranho. Vamos começar por fazer uma pequenina oração. Então, a nossa sugestão é que comece com um cântico que nós vamos partilhar e que todos assim poderemos cantar. Confirmem-me só, por favor, que conseguem ouvir alguém que me faça um sinal. Então, a nossa sugestão é que comece com um cântico que nós vamos partilhar. A nossa sugestão é que comece com um cântico que nós vamos partilhar. A nossa sugestão é que comece com um cântico que nós vamos partilhar. A nossa sugestão é que comece com um cântico que nós vamos partilhar. A nossa sugestão é que comece com um cântico que nós vamos partilhar. Coração que é Deus, ó Senhor, e que Deus abençoe. Deus olha para a fé humana e a palavra só. O sol da tristeza que guia nos teus passos. Contem os olhos para o Senhor, liga em fé de alegria. Tenta-se o nome de todo o coração, que leva o seu Senhor, e que leva o Salvador. Aos que esperam o Senhor, nada é desculpado. Eu levo as mãos, seu Espírito nos encarar. Contem os olhos para o Senhor, liga em fé. Senhor nosso Deus, voltamos para ti nesta noite. Queremos começar centrados em ti, porque tudo o que queremos fazer é por causa de ti, é por causa do teu reino. Por isso, Senhor, tu dissestes que sem mim nada podemos, nada podeis fazer. E nós acreditamos nisso, que sem ti, aquilo que pudermos, fizermos, nunca dará fruto de enraizamento. Tudo será a espuma que passa. Mas só aquilo que é feito em ti, alicerçado em ti, produzirá fruto, como tu nos ensinaste e nos dizes. E nós também experimentamos. Por isso, Senhor, queremos fazer tudo em ti. Queremos também que tudo aquilo que vamos explicar, viver, transmitir, testemunhar, seja feito em ti. E queremos, Senhor, que a nossa reunião, o nosso encontro, seja como que conduzido por ti, pelo teu Espírito Santo. Queremos que tu sejas o elo da comunhão que nos une. Somos muitos, diversos, diversas partes, mas unidos numa só fé, no mesmo desejo de fazer crescer o teu reino, de encontrar meios para que o teu reino cresça, para que a tua igreja se renove. Responda cada vez mais nos tempos em que vivemos, responda melhor no anúncio da Palavra, que é a mesma de sempre, a tua Palavra. Senhor, está connosco nesta noite. Faz-nos sentir a tua presença. Ilumina-nos, orienta-nos, fortalece-nos, entusiasma-nos. Dá-nos o teu Espírito Santo. Enche-nos do teu Espírito. Senhor, tu conheces cada um que está aqui, que nós, porventura, não conhecemos. Vindos de muitas partes do país, cada um com situações diferentes, com expectativas diferentes, e a viver momentos particulares e pessoais, e até também eclesiais diferentes. Tu conheces isso tudo. Por isso pedimos que envieses o teu Espírito Santo, terramos sobre cada um, como que uma língua de fogo, que queime, que entusiasme, que dê paz, que cure cada situação. Dá-nos a tua paz. Dá-nos o teu amor. Dá-nos a alegria do Espírito. A alegria que vem de ti. Obrigado, Senhor. Confiamos-te esta noite, como confiamos-te este fórum todo, como te confiamos cada pessoa que aqui está nesta noite, cada irmão, cada irmã em ti. E confiamos-te cada paróquia que eles representam, cada unidade pastoral. Confiamos-te a Igreja em Portugal. A ti, Virgem Maria, entregamos-te também este trabalho e pedimos a tua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Senhor Padre, posso começar? Por favor, se eu disser alguma asneira, o Senhor Padre corrija-me. Ok? Eu posso, às vezes, dizer alguma coisa que não devo. Ou que não está muito precisa. Então, eu agora não estou a ver o que devia. Ai, esperem lá, que eu não vos vejo. Pronto, então vou falando enquanto... Eu não vos vejo, mas vou falando. Então, meu nome é Francisca, eu já me apresentei, fui-me apresentando, fomos falando. E hoje vou-vos dar aqui um lamirei, sim, muito rapidamente, da perspectiva histórica das células paroquiais de evangelização. E como é que elas nasceram e como é que elas vieram parar aqui à nossa paróquia e como é que elas foram parar a tantas outras paróquias. Então, no fundo, venho-vos contar uma história. Por isso, esta imagem, que pretende mostrar o começo de uma história, não faz jus ao começo, porque estes sapatos deviam ser uns pés numas sandálias e este chão calcetado devia ser uma terra batida. Pois, na verdade, as células paroquiais de evangelização começaram quando Jesus lançou este convite para que fôssemos e anunciássemos a boa nova. E assim, não vou entrar em muitos detalhes, a Ana também vai tocar alguns destes temas, a seguir a mim e em mais profundidade. Já ontem também se falou, o Papa Paulo VI, o cerne de um dos grandes trabalhos que ele nos deixou, era o conceito que ontem o Padre Nuno falava da igreja em saída, disto de sairmos da igreja e existir para evangelizar. E a seguir, mais outro Papa, o primeiro Papa da minha vida, tenho um carinho muito especial por este Papa, também se debruçou muito sobre esta temática da evangelização, a nova evangelização, um reforçar, um evangelizar de uma forma mais entusiasmada. E depois, porque esta temática não se esgota e não se esgotará certamente, também o Papa Francisco nos escreveu uma exortação apostólica muito bonita, precisamente sobre esta alegria, esta evangelização, este entusiasmo que nós fomos falando já ontem da evangelização. Portanto, no fundo, era uma vez uma história sobre a evangelização, sobre as células paroquiais de evangelização, que começou com Jesus, que vários Papas agarraram, e bem, nesta temática da evangelização, mas de uma forma mais discreta, mas também não menos entusiasmada, em 1986, em Milão, um senhor padre, chamado, eu não sei dizer isto muito bem, Pierre Goglio Perini, ele era conhecido como Dom Pidge, era assim que carinhosamente toda a gente o apelidava. O padre Pidge era um parco, como o nosso padre Jorge, como o nosso padre Francisco e como muitos outros parcos espalhados pelo mundo, que tinha a sua vida rotineira numa paróquia. Mas acontece que, nesse ano de 1986, o padre Pidge foi assim provocado por um colega, também padre, canadiano, que lhe mostrou um artigo, que já ontem, os que estiveram cá presentes ouviram o padre Jorge referir-se a este ponto fundamental na história das células. Ele foi provocado, então, pelo seu colega canadiano, que lhe mostrou um artigo, que falava sobre uma comunidade americana que estava quase incendiada pelo Espírito Santo. E, novamente, vamos buscar e beber algumas das palavras do padre Nuno ontem sobre o fogo, o Espírito Santo como o fogo e que inebria as pessoas. E, então, este artigo, que o padre Pidge leu com atenção certamente, dava a ideia de uma comunidade extremamente dinâmica nos Estados Unidos, que fazia muitas propostas aos seus fiéis e acompanhava-os e apoia-os neste compromisso ativo da evangelização. São, no fundo, levar a sério este mandato missionário, que a Ana vai detalhar em seguida, mas nas suas vidas cotidianas. E, assim, na verdade, aqueles paroquianos, meios paroquianos, leigos, pessoas com vidas normais, eram a luz do mundo e o sal da terra. Então, o padre Pidge resolveu ir ver, porque aquele artigo realmente despertou nele uma curiosidade muito grande. E, quando ele lá chegou, percebeu que a realidade ultrapassava muito o que estava descrito no artigo. Então, ele encontrou uma comunidade completamente transformada, completamente comprometida e apaixonada pelo anúncio do Evangelho. Eles estavam abertos ao encontro e ao acompanhamento e ao acolhimento de todos aqueles que, seja por que motivo for, se tinham afastado e que viviam longe de Jesus. Então, através deste compromisso às células paroquiais de evangelização, toda esta comunidade assumia, de uma forma muito consciente, muito entusiasmada e muito dinâmica, este dever de ser igreja em saída e de se aproximar de todos aqueles que estavam afastados. E isto foi de tal maneira, como o padre Jorge disse tão bem ontem também, que quando o padre Pidge voltou a Milão, à sua paróquia, os seus paroquianos diziam que ele não estava em si. O entusiasmo dele era tão grande que, portanto, o padre Nuno ontem também disse que ele parecia que estava inebriado com todo aquele Espírito Santo, com tudo o que tinha visto nos Estados Unidos. E então, lá conseguiu o padre Pidge inebriar e entusiasmar também alguns paroquianos e decidiu lançar esta experiência em Milão. Então, ele começou por um ponto incontornável, a adoração eucarística. Depois de implementada a adoração eucarística em Santo Eustórgio, em 87, formaram-se quatro células, que depois de alguma formação, cresceram. Em 88, já havia 15 células na paróquia. O tempo correu, as células cresceram, multiplicaram-se, espalharam-se por todo o mundo. E em 2015, os estatutos das células paroquiais de evangelização foram reconhecidos pelo Conselho Pontifício para os Leigos. E o Papa Francisco acolheu, nesta ocasião tão especial para as células paroquiais de evangelização, não só o Dom Pidgey, mas toda uma multidão de elementos de células paroquiais de evangelização espalhadas pelo mundo. E depois, mais tarde... Ai não, já estava a passar à frente, já me ia esquecer aqui. Desculpem. E então, eu coloquei aqui uns pequeninos excertos do discurso que podem ler, podem, se procurarem na net, podem ler este discurso que o Papa Francisco fez a todos os elementos das células pela ocasião do reconhecimento dos estatutos. que, no fundo, exortava os elementos das células a se multiplicarem pelo mundo e a dizerem, a encorajar todos os elementos das células de assumirem verdadeiramente esta missão evangelizadora pelo mundo. Pronto, então, agora sim, que eu já estava a passar à frente. Mais tarde, portanto, 30 anos depois, há relativamente pouco tempo, os membros das células paroquiais de evangelização e também o Dom Pidgey foram novamente recebidos pelo Papa Francisco e, outra vez, o Papa Francisco exortou-nos de novo a que anunciássemos o evangelho a todos aqueles com os quais nós nos cruzamos. E então, vou abreviar, porque já cumpri os meus 10 minutos. Como é que isto surgiu em Portugal? Mais ou menos em 2009, 2013. Aqui eu não sei precisar, depois o Padre Jorge pode-me corrigir. Foi um pequeno grupo de paroquianos de São João Batista, em Coimbra, a Milão, ver o que estava a acontecer lá na paróquia de Santo Eustórgio. E depois, mais tarde, estudou-se um dos textos que foi referido, do Papa Paulo VI, o Evangelho enunciando. Depois deste estudo que foi feito na paróquia, fez-se uma formação sobre as células, portanto, um trabalho mais aprofundado sobre esta dinâmica aqui na paróquia, com um pequenino grupo de pessoas, que depois, com o apoio e como referido antes, com a adoração eucarística implementada inicialmente apenas um dia por semana aqui na paróquia, tendo a formação, o estudo e a adoração eucarística em pleno vigor na paróquia, lançaram-se então as células. Começou-se por uma, que foi crescendo, que se foi multiplicando. As células em Coimbra foram crescendo, não só na paróquia de São João Batista, mas também, relativamente bastante cedo, também numa outra paróquia de Coimbra, de Santa Clara, e fomos crescendo. Hoje em dia, em Coimbra, portanto, englobamos aqui as três paróquias, São João Batista, São José e Santa Clara. Somos já mais de 105 anos. A raiz das células está, neste momento, muito em Coimbra, mas já começamos a ter muitos elementos espalhados pelo país, o que é uma grande alegria. Isto porque, se antes da pandemia nós reuníamos presencialmente nas casas de alguns de nós, tínhamos encontros presenciais, mais ou menos três em três meses, com todas as células para nos conhecermos e para crescermos juntos, hoje em dia, e porque este problema da pandemia se transformou numa oportunidade, tivemos que readaptar. Reunimos por Zoom, temos encontros, vamos dizer, de comunidade, encontros de células de outras formas, com mais regras, mas também com outras formas de chegar àqueles que vivem mais longe. E então, no fundo, o desafio que nós vos lançamos agora no seguimento deste seminário, em que cá estamos todos, é que em 2022 nós acreditamos, mal ou bem, achamos nós que bem, que este problema da pandemia é verdadeiramente uma oportunidade. Estamos aqui para vos dar a conhecer melhor as células, tanto a leigos como a pargos, para que muitos de vós que não estão a viver em células, possam, com as células, que é uma proposta, a proposta que nós vos queremos lançar, viver verdadeiramente a vossa vida corrente, nos vossos locais de trabalho, com as vossas famílias, esta missão evangelizadora a que todos somos chamados. E termino. Ana, excedi-me um bocadinho, desculpa. Agora és tu. Ana, vai. Eu vou fazer uma apresentação muito curtinha, tu depois poderás dizer de ti o que melhor entenderes. A Ana faz parte das células desde 2013, mais ou menos, 12, pronto, 2012, caminha numa célula já há muitos anos, e não vou dizer muito mais sobre ti, vou-te deixar, Ana, apresentar-te e dizeres algo mais pessoal que entendas. Boa noite a todos. Vem-me bem? Sim? É isso, eu sou a Ana. Ana é o estáquio. Só de referir que algumas pessoas que possam conhecer-me como Ana Petinga, é a mesma pessoa. As redes sociais, nomeadamente, tenho Ana Petinga, é o meu nome, sou Nazarena, e daí a Petinga. É a mesma pessoa. Eu vou partilhar convosco então o mandato missionário vou usar uma linguagem muito simples e muito pessoal, porque eu acho que é a forma que eu sinto Jesus e é a forma que eu encontro de o comunicar. No final, se tiverem alguma questão, coloquem, a Francisca está a reunir, mas sintam-se perfeitamente à vontade, qualquer coisa que não fique clara e pronto, e que o Espírito Santo me ilumine, como diz a minha mãe, não sou a qual a falar, não é? Portanto. Já vêem? Sim? Ok. Jesus, mandato missionário, Jesus, eu preciso só, desculpem, de retirar aqui para conseguir, Jesus não tem em praticamente nenhum, em alguns momentos, uma forma tão assertiva de falar sobre e de nos mandar. Jesus não diz vão se quiserem ou façam se vos apetecer, Jesus aqui é muito claro e na ascensão deixou uma indicação muito precisa aos discípulos ide e depois e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado e sabei que eu estarei sempre convosco até ao fim dos tempos. Ou seja, este foi o mandato missionário, Jesus deixou este mandato missionário aos discípulos e consequentemente a todos nós e para este mandato missionário precisamos sempre da ação do Espírito Santo e todos somos convidados a levar Jesus a toda a toda a criatura. O mandato missionário é um autêntico o encontro com Jesus é um autêntico tesouro. Eu posso dar aqui também a minha experiência o meu testemunho porque acho que é sempre por aí que conseguimos chegar. O conhecer Jesus e o relacionar-nos com Jesus é o centro da nossa vida e a partir do momento em que fazemos desta pérola o centro da nossa vida temos esta necessidade de a partilhar e de a levar aos outros porque tal como quando fazemos quando temos algo que gostamos muito e queremos dar aos que amamos da mesma forma quando quando são-nos invadidos por este amor de Jesus temos este apelo de levar Jesus até aos outros. Não testemunhar o Evangelho é objetivamente um pecado que devemos confessar pois temos este mandato missionário. A messa é grande e os operários são poucos precisamos precisamos de operários para a nossa messa precisamos de pessoas ativas na vinha do Senhor pessoas que sejam capazes de testemunhar aquilo que vivem que sejam capazes de dar através do seu exemplo de vida este mesmo testemunho para conseguirmos levar Jesus ao máximo de pessoas possível. A verdadeira vocação da igreja é evangelização. A igreja tem que ser uma igreja voltada para fora cada vez eu acho que nos tempos que correm cada vez mais isso é uma necessidade porque precisamos de arranjar formas de chegar às multidões de chegar às pessoas vemos agora por exemplo como é o caso deste seminário com certeza que não conseguiríamos falar para tantas pessoas se não fosse esta inovação que é a tecnologia portanto a paróquia tem que ser um instrumento de evangelização e nós temos que usar a paróquia como como essa fonte como fonte de evangelização e sempre voltada para o exterior o que significa evangelizar ou melhor o que é que não é evangelizar evangelizar não é impor o evangelho casa a casa eu posso partilhar que eu pessoalmente já fiz o serviço na paróquia do porta a porta com o António que está aqui foi para mim muito gratificante e percebo bem este não é impor o evangelho casa a casa e porta a porta é é neste é neste neste contacto pessoal com as pessoas conseguirmos chegar até elas ouvi-las perceber qual é o seu contexto dar-lhes dar-lhes indicação de que tem uma paróquia quais os serviços que podem ter na paróquia conversar e falar hoje hoje penso que isto é algo que a paróquia já não está já não está a fazer mas no nosso dia-a-dia quando nos perguntam não devemos então impor mas sim falar com este amor fraternal e entender a necessidade que está por detrás da pergunta não é encher os brancos da igreja porque realmente precisamos precisamos de encher os bancos da igreja com gente que vá para fora da igreja para evangelizar e não é proclamar o evangelho de tal maneira que ele suscite nos auditores suspensão ou indiferença sabemos que são temáticas muitas vezes que andam ali no limite consoante com quem estamos com quem estamos com quem possamos estar a falar por isso temos que falar com amor com alegria temos que dar o testemunho que Jesus efetivamente transformou a nossa vida e com esse testemunho de alegria e de vida modificada vamos conseguir e com a ação do Espírito Santo claro vamos conseguir chegar aos nossos irmãos era assim que as primeiras comunidades difundiam a Boa Nova na sua envolvência familiar com zelo e com entusiasmo ou seja entusiasmados porque é realmente importante às vezes nós cristãos católicos católicos somos eu ouço muitas vezes caras carregadas e estão tristes mas nós devemos efetivamente ser alegres porque conhecemos Jesus conhecemos o amor de Deus e sabemos que temos um pai que nos ama e a quem nos podemos confiar e essa é realmente a maior graça da nossa vida então isso tem que nos dar alegria e tem que nos tem que nos motivar e tem que nos impulsionar entramos aqui no conceito do oikos oikos é uma palavra grega que significa casa ou lar doméstico é uma palavra que é muito usada no novo testamento não sei se alguns de vós já ouviram falar mas no âmbito célula parodial de evangelização é uma uma designação que usamos com frequência o que é que é o oikos o oikos são as pessoas o conjunto das pessoas com quem nós estabelecemos uma relação pessoal ou seja eu Ana sou tenho os meus vizinhos tenho as pessoas com quem me relaciono no meu trabalho tenho a minha família tenho os meus parentes neste caso a minha família e essas pessoas próximas sejam elas familiares ou não as pessoas com quem eu me relaciono são o meu oikos e o oikos é um é um lugar único para cada um de nós e por isso devemos tratar como devemos tratar como isso mesmo como algo único e precioso e ninguém melhor do que nós para podermos levar o evangelho até estas até estas pessoas é importante evangelizarmos o nosso o nosso oikos é por si só logo uma lista ou seja um listado de pessoas que que estão que estão mais próximos portanto o pressuposto de achelas evangelizar portanto ao 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 elaborarmos a lista do nosso oikos com certeza vamos conseguir tocar as pessoas que são que são próximas é o método de maior eficácia para tocar o coração dos outros quanto mais somos próximos de alguém mais nós temos a possibilidade de partilhar é bom é bom quando os nossos vizinhos nos perguntam porque é que nos interessas porque é que te interessas por mim quando conseguimos dar o passo testemunhar a nossa fé e fazer-lhes perguntas ou questionar convidá-los para um curso alfa sabemos que na nossa paróquia o curso alfa é a principal fonte depois de pessoas para as células mas é também o primeiro encontro para muitas pessoas é o nosso um velho amigo que se dá a conta que nós mudámos isso acontece bastante acontece comigo com alguma frequência porque às vezes as pessoas eu quando entrei para eu fiz o alfa em 2010 e e na altura estava a atravessar um período pessoal conturbado e as pessoas ah pronto olha ainda bem que foste para aí porque pronto se faz para a igreja não te perdes mas depois as pessoas percebem com a constância e com e com e com o exemplo que não que não é um devaneio que não é que não foi que não é uma onda que não é uma moda que não foi um escapo que é mesmo uma transformação no meu caso que sou católica desde desde criança foi educada nessa base mas o alfa e as células fizeram de facto essa transformação em mim e que eu tenho a oportunidade de poder partilhar também com os membros da minha família concretamente aqui a família como o oicos às vezes e por vezes é é mais desafiante no sentido de os tocar porque é tomates quando é muito pode ser podemos afastar há que saber dosear e entender até que ponto os nossos familiares estão despertos mas não desistir não devemos nunca desistir e sempre que identificarmos um elemento do nosso oicos é da família é registar eu tenho o exemplo da minha irmã que não que está na lista do meu oicos há muitos anos e vai lá continuar porque não vive é católica mas não não vive a fé não pratica é que é uma coisa que a mim me faz alguma gostava gostava que ela tivesse essa vivência porque nós nós não somos professores não praticantes nós não somos atletas não praticantes nós somos as coisas quando somos a inteira então ela está e faz parte da lista do meu oicos e eu sinto sinto pela minha sensibilidade quando 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 posso esticar-me um bocadinho mais e e fazer-lhe um convite mais mais aberto para uma celebração eucarística ou para por exemplo agora há pouco tempo fui a pé a Fátima era demasiado para ela mas convidei a ir buscar-me a Fátima e a assistir à missa e pronto são esses pequenos passos só que este toque de facto da família porque quando se evangeliza na família é preciso termos então este bom senso de coventude na vida na minha casa eu converto-me de novo a cada dia e no outro lá está aquilo que eu referia a coerência entre aquilo que entre os nossos atos e aquilo que anunciamos vai suscitar a interrogação no outro como eu disse o OICOS porque é que eu devo ter uma lista do OICOS porque é um pequeno instrumento que a experiência tem demonstrado ser muito útil para nos para nos orientar e para 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 termos um guia um guia falta uma palavra em português mas para termos um guia das pessoas essas pessoas que se relacionam com Jesus para orar para sabermos para rezarmos por elas para acompanharmos o seu crescimento pessoal para as convidarmos para o serviço portanto as pessoas que vão listar o nosso OICOS por elas devemos rezar devemos devemos há uma série de há uma série de 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 itens que que devemos cumprir e daí se tivermos uma lista será mais fácil não nos esquecermos de nenhuma para isso vamos ter esta este aqui tem dois recordes o do meu OICOS e o outro daqui da lista do meu OICOS que vão ser partilhados oportunamente a Francisca tem talento e um dom porque realmente está gostei imenso do grafismo e depois isto vai ser disponibilizado e cada um pode então fazer então a sua lista do OICOS para rezar e para tentar evangelizar essas pessoas a rede a rede a imagem sebejamente conhecida na nossa paróquia então temos sempre a paróquia em cima como a vela isto há uma nazarena a faltar agora esta expressão era um bocadinho mau mas pronto agora os parques são todos a motor temos então a célula e depois temos ali em baixo então os nossos peixinhos o OICOS e todos aqueles todos aqueles passos de oração o serviço a partilha a explicação e o convite que fazem parte todas estas etapas fazem parte então da rede quem são os autores da evangelização os autores da evangelização em primeira ação em primeiro ponto é o Espírito Santo eu posso dizer-vos mais uma vez testemunhar aqui pessoalmente que quando entrei em célula achava que não tinha não sei tinha receio não ia ter algumas dificuldades e como é que vou e vou perguntar e de facto a experiência que me diz é que confiarmos e invocarmos o Espírito e o Espírito Santo e o Espírito Santo atua em nós e faz 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 maravilhas só precisamos de crê-lo e de de o pedir e de o aceitar o vivo evangelizador recebeu o mandato de Jesus ele faz disso um objetivo ou um ideal de vida isto é na nossa vida é como dizia a Francisca há pouco nossa vida cotidiana no nosso dia-a-dia porque não é não são necessárias obras ações extraordinárias sempre que partilhamos a nossa vivência e sempre que testemunhamos a nossa fé estamos a evangelizar o oicos pronto lá está o evangelizado é um parente um vizinho um colega ou um amigo identificado pelo evangelizador na sua lista temos aqui esta está destacado o oicos que a pessoa está a rezar preguera pelo pelo seu pelo seu oicos a oração que é fundamental quer nas células paroquiais de evangelização quer em qualquer domínio eu diria da vida de um cristão sem oração não pode haver evangelização e sem oração não há caminho pelo menos falo por mim é como se fosse um carril a minha vida fosse um carril e sempre que a oração falhar ela falhar ela não falha porque são coisas que fazem um pouco parte de de mim mas quando fraqueja e quando sentimos logo que a nossa vida fica fica logo desalinhada e que há qualquer coisa que falta portanto a oração é sem dúvida o ponto mais importante deste processo de evangelização e deve acompanhar todas as etapas Jesus disse-nos permanecei em mim e eu permanecei em vós tal como o ramo não pode dar fruto por si mesmo mas só permanecendo na videira assim também acontecerá convosco se não permaneceres em mim eu sou a videira e vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto pois sem mim nada podeis fazer e é um facto o serviço o amor a Cristo exerce pressão sobre nós porque nós somos quase como que chamados a a servir o nosso coração comove-se quando estamos a servir os outros e são felizes há esta frase de Santa Teresa de Ávila são felizes as vidas que se consumirem no serviço da igreja realmente é um domínio é um é um é um é um é um é um extremamente importante porque através deste serviço vamos também criar toda uma dinâmica da paróquia que é necessária identificar necessidades pontos de de melhoria e todos podemos sempre fazer melhor e e chegar a mais pessoas a partilha aqui esta porta aberta porque significa o o o o exatamente o momento de de partilhar não é tanto sobre nós mas sobre Jesus e a ação de Jesus na nossa vida isto vai ser abordado numa próxima sessão em detalhe mas a partilha deve ser em célula deve ser sobre o que é que Jesus fez por mim e o que é que eu fiz por Jesus o que é que eu fiz por Jesus porque só eu lembro-me quando eu entrei na célula na primeira na primeira vez que tive que partilhar eu estava na célula da Francisca na altura e eu pensei bem eu não tenho eu não faço nada por Deus porque a nossa a nossa percepção é que Deus faz tudo por nós e que nós não fazemos nada por Jesus e depois na semana seguinte que me deu as duas reuniões estive atenta ao meu dia-a-dia e ia tomando as minhas notas e ia percebendo que que sim que acabava por por fazer por fazer alguma coisa por Jesus ou que Jesus ou que Jesus se usava se usava de mim para para chegar aos irmãos e para lhes levar amor e este testemunho de vida silenciosa passa ao no seu explícito Jesus enquanto Senhor e eu tomava essas notas e depois quando chegava à reunião já tinha as minhas que já tinha organizadas as minhas ideias e ficava muito feliz porque afinal eu tinha feito alguma coisa por Jesus seja porque tinha partilhado sei lá no trabalho alguém tinha dito qualquer coisa e eu dizia se Deus quiser as coisas vão melhorar e alguém dizia se Deus quiser então mas eu sim sim se Deus quiser porque é importante e para mim eu acredito que através da oração e de Jesus que podemos e este simples esta simples interação é uma uma forma de chegarmos aos outros a explicação a explicação o evangelizado recebe as respostas às suas questões eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas mas terá a luz da vida este é o momento em que respondemos a numerosas questões cada vez mais questões difíceis profundas e que o irmão nos submete com confiança se por algum alguma questão mais complexa alguma questão que não que não saibamos primeiro recorremos ao evangelho sempre é sempre a nossa a nossa o nosso guia o nosso onde onde vamos encontrar as nossas respostas porque elas estão lá e em última análise se não conseguimos temos os senhores padres a quem podemos sempre pedir pedir ajuda e para nos esclarecer dúvidas podem existir que não que não que não que não que não saibamos responder na hora mas tomamos tomamos nota se não conseguimos responder esclarecemos e depois numa próxima reunião vamos aprofundar e explicar e falar sobre o assunto o convite para a célula a rede aperta-se e o evangelizado exprime a sua primeira adesão a Jesus ele é convidado para um convite da célula e aceita esse esse convite isto é a maior alegria felizmente já tive alguns convites aceitos e é muito bom quando quando vemos pessoas a crescerem connosco connosco na fé e a aceitarem os nossos desafios e é realmente esta imagem é um ato de confiança é um salto é um salto que aquela criança dá porque sabe que os pais sabe que o pai está lá do outro lado eu a minha não é minha a célula que eu faço parte que é a célula senhora do magnificar inicialmente até reunia na minha casa e hoje está a reunir em casa da Cló que foi uma pessoa que eu convidei para a célula portanto isto é a maior alegria que Deus me pode dar quer dizer eu convido alguém para a célula e neste momento essa pessoa já é ela que acolhe porque entretanto eu tive aí umas obras e uns problemas e ela já é ela que acolhe e é acolhida portanto este crescimento e este momento em que fazemos o anúncio e que sentimos o coração do irmão a desejar confiar em nós é realmente muito bonito e muito gratificante a vida na célula aqui temos uma imagem da real da nossa podem ter ali o António da alguns conhecidos da nossa célula uma célula penso que é a célula de casais o novo convertido descobre a fraternidade o louvor a palavra de Deus e a comunidade cristã no seio da célula de evangelização é isso é acolhido nesse acolhimento é muito importante realmente a fraternidade o louvor que a pessoa sinta sinta verdadeiramente acolhida e que toda essa sessão seja preparada em função da da integração do novo membro mas isso também vai ser explicado estes pontos vão ser explicados detalhadamente em outras sessões e depois a integração na paróquia porque a paróquia é eu diria é é sempre o é de onde vamos e para e para onde vamos o novo convertido é acolhido na liturgia e nos diferentes serviços paroquiais ele cresce na maturidade cristã no seio da igreja que evangeliza e forma discípulos a pequena comunidade fé a célula ensina o irmão a aderir a uma comunidade maior que é a paróquia a igreja sacramento visível da salvação assumindo responsabilidades no interior da própria paróquia e era isto que tinha para partilhar convosco obrigada não sei se tem alguma questão estejam à vontade dois minutos Francisca está ótimo Ana está ótimo vou levar de casa uma mão no ar que entretanto se baixo eu não sei se a pessoa colocou a mão no ar Eugênia Duarte ainda queres colocar a questão ou fazer um comentário pode abrir o microfone à vontade Ana se calhar eu ia sugerir que pudesses parar de partilhar para nós vermos mais quadradinhos e ficarmos assim no ambiente um bocadinho mais informal Foi super esclarecedor Eu gostava de fazer uma partilha se for possível Claro que sim Ora bem eu provenho também de uma família católica e com o exemplo da minha mãe que praticamente vai à missa todos os dias o que já faz já há mais de talvez 30 anos e eu tal como aqui já não sei se foi a Ana se foi a Francisca disse foi justamente numa altura de me sentir mais em baixo que procurei ajuda no interior da igreja mas a pobre da minha mãe sempre que fazia uma tentativa em momento anterior para que eu me aproximasse da igreja batia numa espécie de um muro de petão e isto vem a propósito de quê? Vem a propósito de eu dizer que embora portanto todo o meu entorno familiar fosse de igreja eu não senti nenhum chamamento para permanecer na igreja enquanto não nasceu dentro de mim e dentro dessa medida o que eu queria dizer é que se calhar nunca serei capaz de trazer ninguém para uma célula porque das duas uma ou há um momento da nossa vida em que nós abrimos o coração e dizemos sim eu quero estar aqui ou então água mola em pedra dura parece-me mesmo que não fura era isto que eu gostava de dizer Padre Jorge O Padre Jorge pode bem falar sobre o meu caso porque ele conhece-o bem e eu portanto no fundo hoje estou aqui também em parte graças a ele e à sua persistência porque é uma pessoa que entre muitas outras qualidades tem-me uma uma confiança enorme nos seus paroquianos e eu se estou por gosto também estou porque sinto vontade de vos ajudar em muitas outras coisas que não propriamente as células não há perguntas foi claro no modo particular aqueles que ainda não conhecem as células senhora senhor Padre quer ajudar nos aqui não eu vou peço desculpa que eram umas coisas cá em casa eu vou citar aqui aquele ditado português da água mola em pedra dura tantos há até que fura que às vezes pode não ser assim e às vezes pode haver pessoas que se calhar podem ter alguma reserva em abrir porque sentem que não têm o perfil no fundo um bocadinho no sentido daquilo que a Ana disse do que achava que não conseguiria e que não faria mas que depois o Espírito Santo orienta porque na verdade não somos nós é o Espírito Santo que age em nós o senhor Padre quer elaborar um bocadinho eu acho que eu não vou falar das pessoas mas acho que a Alexandra é o caso típico como outros em que as coisas funcionam pela amizade isto é ela veio para a célula segundo o que eu penso veio para a célula porque há pessoas amigas que ela tem e quem tem muita confiança e e que a convidaram para uma célula naturalmente ela possivelmente já estava aberta também já de coração por aquilo que ela disse por razões que disse mas se não fossem amigos e as pessoas amigas em quem ela confia a convidá-la ela teria medo de ir para uma coisa que ela não conhecia portanto a invenção pela amizade é a melhor não é a gente vai portanto por isso é que funciona bem o oikos o oikos que é a minha envolvência familiar eu não nas células não somos convidados a ir para a China e vens lisarem a não ser que tínhamos relações na China nem para a África etc é evangelizar aí onde eu estou não é e se cada um fizer o seu trabalho no seu oikos porque isso funciona em rede em redes de confiança rede de amizade então isso funciona portanto se eu por isso é que é importante fazer a lista quais são os meus amigos que eu conheço com quem trabalho são meus com quem tomo café e como é que quais com que ordem eu posso ter e tal mas depois na evangelização nós temos que usar os semáforos que é um sinal verde ou melhor sinal vermelho o amarelo e o verde se eu tento falar a alguma pessoa sobre Jesus e ela fica logo perturbada então eu tenho um sinal vermelho agora se eu insisto indo com a pessoa vou afastá-la e portanto calmo porque a pessoa não está minimamente preparada para ouvir qualquer convite não quer e deu-me logo a indicação pela forma perturbada e aborrecida que eu tivesse falado mas às vezes acontece a pessoa começar a falar a fazer alguma pergunta está para dar um sinal amarelo não posso afastar não é mas depois a pessoa vai dizer pronto já ouvi já ouvi já não quero saber mais calma outra vez mas muitas vezes as pessoas dão-nos o sinal verde nós começamos a falar disto ou pelo outro e a pessoa começa a fazer perguntas começa interessada podemos ir por aí fora porque a pessoa quer deseja sinal verde portanto começou por dizer no princípio a Yana que nós não somos nós fazemos pressão a evangelização é por persuasão ninguém portanto essa coisa que fazem os eu não quero criticar ninguém naturalmente de pôr logo o pé na porta para que ninguém feche a porta isso é pressão nós propomos o evangelho e até podemos inclusivamente até ir passar por portas das pessoas e dizer olha nós somos saudades gostávamos se tiver interesse falar um bocadinho consigo mas mais para ouvir as pessoas do que qualquer coisa mas as pessoas quando começamos a conversar com elas começam até a conversar as suas dificuldades etc às vezes começam a perguntar mas o que é que vocês estão aqui a fazer o que é que vocês querem e tal a gente pode falar então com elas e às vezes as pessoas de uma maneira que oferecem o interesse mas o que interessa é a pessoa se a gente começa a querer dar-lhe um produto que ela não pediu assim aquele pôr-o pela boca abaixo pode ser que não funcione criar espaço no coração da pessoa para abrir o coração outra coisa gostaria de dizer foi falado aqui falou-se a Ana falou no alfa falou nas células as células são é por si mesmo não está ligado ao alfa é o método independente autónomo de evangelização mas mais focado para o crescimento da fé porque as pessoas estão Sr. Padre desculpa pode só repetir aquilo que falou que eu não não entendi qual é a diferença entre o alfa e as células desculpa estou a dizer que o alfa está mais o alfa não as células para o crescimento de Cristo Padre Jorge é que às vezes não se ouve há cortes eu pensava que era de mim mas já há aqui mais um senhor também a dizer que às vezes há cortes eu acredito mas eu aqui não sei fazer nada eu vou sugerir-lhe uma coisa um bocadinho indelicada mas só para ver se estabiliza a ligação se o Sr. Padre tentar desligar a câmera só por alguns segundos e continuar a falar a ver se estabiliza por favor experimentamos só um pouco então ouve-se melhor ouve-se para já ouve para já ouve obrigada eu estava a dizer que as células funcionam por si independente do alfa mas são um método mais para o crescimento das pessoas isto é as pessoas nas cenas aprofundam a fé todas as semanas ou pelo menos 15 em 15 dias se encontram com os irmãos por alguma palavra partilhar etc o alfa embora possa dedicar antes que querem pôr mais pouco na sua fé o que acontece é que nós vemos que quando as pessoas fazem alfa no fim estão muito mais abertas a entrancélula que as pessoas que não fizeram alfa então o que nós aqui nas paróquias usamos é que convidamos mais gente para convidamos primeiro e depois já no final do alfa convidamos para as cenas porque o processo é mais rápido é mais é mais rápida é mais eficiente mas não tem que ser as pessoas portanto os métodos estão independentes significa que eu posso começar numa célula e já temos pessoas por exemplo a Alexandra que agora está numa célula e nunca fez o percurso alfa ainda não fez desculpa Alexandre eu gostei dessa observação isso é mesmo provocatório portanto não é provocatório não é provocatório achamos é que convidar uma pessoa digamos assim logo para a célula isso é possível e fácil as pessoas estão aí e vão e avançam mas é um sistema mais profundo digamos assim do que ir para o alfa que é um outro método de primeiro anúncio que digamos assim mais pensado para pessoas que estão mais afastadas da igreja embora também possam e também fazem um bom percurso as pessoas que estão dentro da igreja mas estes dois métodos conjugam-se bem de facto embora seja o autódromo porque o alfa nasceu em Londres na igreja anglicana e o e as células foram buscá-las a milhão à igreja católica e bem católica mesmo se as células também a sua origem também está lá na Coreia e tal não postou por o estante mas depois foram catolicizadas já na Califórnia pronto mas são métodos diferentes olha peço imensas desculpas mas não se importa derretir o que é que são as células são cortes de som não consegui perceber repetir o que é tudo o que é que são células exatamente as células são um método de ajudar as pessoas a crescer como cristãos porque a igreja uma vez só a igreja a igreja não temos digamos assim algo pessoal vamos à missa rezamos com os outros mas a pessoa em si mesma não é escolhada não há partilha a célula é o lugar onde nós somos acolhidos e escutados como pessoas e temos uma rede de amigos e depois somos levados para a comunidade cristã maior ao domingo mas a célula é portanto um pequeno grupo a pessoa cresce é acompanhada e e pronto é para apoiar a sua fé o alfa é um bocado diferente eu peço desculpa pensar amanhã arranjo isto melhor porque fraco de facto da rede não consigo melhorar isto não faz mal obrigado se quiser tentar ligar a câmera é tão estranho para o senhor como para nós mas era para ver se conseguíamos resolver a questão do som mas com alguns cortes acho que se foi resolvendo de qualquer das formas para quem ainda não tem esta esta definição tão clara nós colocamos aqui no no bate-papo um link onde podem ler em português um bocadinho mais sobre o que são as células e de qualquer das formas convidamos todos a continuarem connosco nas próximas sessões onde vamos continuar a detalhar um bocadinho mais a fundo as outras as outras etapas as várias fases das células como implementar os vários momentos para que para que no final não restem não restem questões e aproveito já que estamos a falar sobre perguntas e dúvidas e enfim mais curiosidades que possam ter nós vamos hoje não dava mas provavelmente na próxima semana portanto haverá uma ação na quinta desta semana e nas sessões das próximas da próxima semana portanto a próxima terça de hoje a oito e a próxima quinta nós tentaremos fazer no final da apresentação que será um bocadinho mais curtinho será um pouquinho mais curtinho será só uma pessoa a falar fazermos algumas salas mais pequeninas para que seja mais fácil e mais pessoal digamos assim a interação entre todos para que não se inibam de fazer questões mas íamos deixar esperar mais esta sessão e a próxima para que para que tivessem mais dúvidas para colocar mas de qualquer das formas a Helena Barros ainda tem a mão no ar não e a Judite Gomes pronto a Judite também há perguntas que podem ser feitas pelo bate-papo não tenho não tenho foi erro desculpem não tem problema não tem problema posso? com certeza eu nunca tinha feito o alfa e fiz o alfa agora o último e quando falaram nas celas eu fiquei assim um bocadinho o que é que será o que é que não será a Casa Margarida foi sempre levantando assim um bocadinho o véu e fomos mais ou menos percebendo de qualquer das maneiras quando quando comecei ainda foram só duas vezes estava assim um bocadinho desconfiada do que é que seria ou na expectativa de perceber o que era claro que não ainda não percebi totalmente porque isto é um caminho que se vai fazer mas aconselho as pessoas a fazerem a experimentarem claro o que me toca a mim pode não tocar os outros e podem não ficar satisfeitos mas se nós só sabemos aquilo que é bom ou mau depois de experimentarmos eu costumo contar uma história que é real eu nunca comia arroz de pato mas eu digo que não gosto mas porquê que eu digo que não gosto se eu nunca o comi isto porquê porque eu via em miúda os patos andarem a comer os caracóis por essa razão que eu não como arroz de pato faço tudo isso porque os outros não têm culpa de eu não o comer mas eu não o como aconselho a que todos dos que estamos aqui claro por acaso estão duas amigas minhas que não fizeram ainda o Alfa mas que já estão na cela porque eu convidei-as e elas estão a experimentar uma delas ontem não conseguiu entrar mas a outra entrou hoje penso que já conseguiram entrar eu quando recebi o mail até mandei um sms a dizer que me saem o e-mail para verem que havia informações isto é só é pena é que isto não esteja mais publicitado faço a palavra porque é assim por exemplo na minha diocese da diocese de Santarém tenho a certeza que não é conhecido porque nunca nunca ouvi falar no Alfa sim o Alfa já foi feito presencial agora já há uns anos que não é mas já foi agora as células não nós contamos então com o apoio da Judite para falar com o seu parco sobre as células parquiares de evangelização convidá-lo a vir assistir às sessões que se seguem oh coitada ele tem tanto que fazer se o Espírito Santo quiser assim será nós convidámo-la a por favor falar com o seu parco e com a lá está como dizíamos há pouco e a Ana dizia tão bem não somos nós é o Espírito Santo que age se for para ser será portanto Judite só tem que tentar falar com o seu parco e nós teremos tanto você falar com ele já pensei não ia-lhe falar logo nas células mas falar-lhe até porque eu sou catequista e portanto temos um grupo temos um grupo das catequistas e eu já pensei em falar com ele para ser para o Alfa uma vez que já nos prometeu o seu padre Jorge já prometeu que em setembro nos voltava nos ia convidar para setembro-outubro para fazermos o Alfa e que nessa altura ele incentivava portanto o meu parco incentivasse a que nem fosse só do grupo de catequistas que participassem depois porque as coisas têm que se ir caminhando e logo as células se calhar não será tão fácil mas o Alfa talvez e depois pede naquilo que o padre Jorge dizia que sou preciso que ele venha Sr. padre a responsabilidade agora é sua já vamos com a hora adiantada não sei se mais alguém quer fazer algum comentário fazer alguma pergunta de qualquer das formas ainda temos mais três sessões teremos muito gosto em ter-vos de novo para falarmos um pouquinho mais sobre o tanto que ainda falta e o tanto que ficará por dizer que certamente só terão oportunidade de perceber experimentar quando de facto integrarem uma célula mas cá estaremos na quinta-feira posso posso intervir força desde as 21h30 que estou para entrar e não consegui a Margarida mandou-lhe uma mensagem à menina Francisca e mandou um novo link através desse link consegui entrar mas já não apanhei senão estas conversas finais não vi não vi o que eu gosto de ver não consegui como é que eu hei de fazer para na próxima quinta-feira poder entrar logo de início não se preocupe nós pudimos ontem entrei muitíssimo bem e correu muito bem gostei imenso e hoje não consegui só com o segundo link nós pedimos imensa desculpa porque de facto houve uma complicação tecnológica ontem que foi resolvida mas pronto a comunicação às vezes não é tão eficaz como nós tentamos que seja mas para que não percam nada a sessão foi gravada e tal como enviamos o vídeo da sessão de ontem iremos enviar também amanhã o vídeo da sessão de hoje para que quem não teve oportunidade de entrar a tempo infelizmente foi o caso possa assistir e ouvir a sessão de hoje Obrigada Obrigada Pronto e então Sr. Padre quer terminar estão umas quantas pessoas a seguir a hora já vai adiantada amanhã só dizendo que realmente nós vamos só no final do curso da próxima semana é que já teremos ouvido todas as coisas agora poderemos ir até normal tínhamos ainda confusões algumas questões porque ainda não percebemos bem porque o puzzle ainda não está todo colocado faltam peças só no fim de termos posto as peças todas é que então perceberemos o que é as células no entanto se eu fosse padre e me dissessem assim olha eu na minha paróquia tenho células então o que é que são células e ele só me dissesse isto olha são pequenos grupos de pessoas que se juntam as casas umas das outras para partilhar a palavra de Deus para viver e a comunhão para rezarem juntos para terem um tema de formação até e quantas pessoas estão olha eu já tenho sei lá 100 100 pessoas a reunirem-se nas casas dos outros por semana é pá tu és um feliz a tua paróquia deve estar transformada isso para mim chegava já não precisava saber mais nada do que eram células porque esta é que é a ideia a ideia é de uma paróquia digamos assim cujos membros se reuniu em grupos de dimensão familiar pequena em casos dos outros para aprofundarem a fé para partilharem a vida à luz da fé para se formarem isso e para depois fazerem serviços na paróquia recente estaria abertos ao serviço e isso posso vos dizer transforma a paróquia transforma as pessoas em primeiro lugar e transforma a paróquia já falou para começar as células é preciso a adoração eucarística reparem nós temos tido nas nossas adoração eucarística o dia inteiro agora com a pandemia não mas temos terças quartas quintas desde as 8 da manhã às 11 da noite e já tivemos todos os dias da semana e até à noite e até durante a noite toda isto é uma ilha porque as pessoas passam não têm ligação muito à igreja vão à igreja e vêm cá sempre uma pessoa a adorar o Santíssimo está sempre a paróquia diante do Santíssimo e se dá testemunho porquê? porque há muitos irmãos que se comprometem com o Senhor estando numa célula falta ainda dizer muita célula só lá para a quinta-feira na próxima semana é que saberemos tudo mas isto já chegará para perceberem que é algo que vale a pena e é porque vale a pena que o Papa que os Papas todos têm querido pôr a sua chancela nas células e fazem encontros em lá a ir a Roma e pronto vamos terminar com uma pequena oração Senhor obrigado por estarmos presente nesta noite obrigado por cadar a mão dá-nos agora uma noite tranquila e repousante para que amanhã nos levantemos beijos de alegria para cantar os favores derrama a tua bênção sobre cada irmão a que está aqui presente e toca com a tua mão cada um elevando-os ressuscitando-os de todas as amarguras todas as tristezes e desalentos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém então boa noite obrigado boa noite 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 obrigada boa noite beijinho a todas obrigada obrigada boa noite a todos boa noite 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 para o Jorge boa noite obrigado boa noite 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 a todos o sucesso da vossa diocese é a Duração Eucarística sim e durante a pandemia e durante a pandemia muito me tocava mesmo online vocês terem o Santíssimo Esposto aproveitei muito bem obrigada com licença obrigada boa noite a todos, até amanhã obrigada Ana obrigada 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 Isabel tchau olá Paulo tchau Paulo boa noite descanso para toda a gente boa noite a todos boa noite boa noite